Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do Radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Vamos falar um pouco acerca de uma questão que muitas vezes sai em comunidades, algumas pessoas perguntam em palestras e tudo mais. Pêndulos são coisas pessoais? Eu posso utilizar o pêndulo de alguém? Eu posso emprestar meu pêndulo para outra pessoa? São questões recorrentes em diversos momentos. Então, eu vou falar um pouco disso. Gostou desse vídeo? Aproveite, nos ajude, por favor, compartilhando, mostrando para os seus amigos. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Você estará nos ajudando muito a propagar uma radiestesia de qualidade, uma radiestesia técnica. Então, vamos lá. Pêndulos. O que são os pêndulos? Os pêndulos são ferramentas que nós utilizamos em radiestesia. E muita gente tem dúvidas se essas ferramentas podem ser utilizadas por outras pessoas. Porque o meu pêndulo fica com a minha energia. Será que outra pessoa pode utilizar? Pode utilizar normalmente. Não existe problema algum. Inclusive, algumas pessoas perguntam o seguinte. Ah, meu pai era radiestesista, faleceu. Posso utilizar os instrumentos que ele utilizava? Normalmente. Como eu disse, pêndulos são ferramentas. Você imagina, por exemplo, que um familiar seu faleceu e ele era carpinteiro. Então, ele tem martelo, serrote lá e tudo mais. Ninguém pensa em jogar tudo fora simplesmente porque era de outra pessoa. Em radiestesia, algumas pessoas falam isso. Que teria que pegar todo o material e jogar fora. De forma alguma. Outras pessoas podem utilizar esse material normalmente. Não existe problema algum. Ah, Sérgio, mas eu acho que fica uma impregnação da energia da pessoa e tudo mais. Olha, eu tenho material de alguns radiestesistas que já passaram, já fizeram sua passagem. Tá? Tem material que eu nem sei de qual radiestesista veio. Ok? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Uma vez eu entrei em um sebo e tinha todo o material de um radiestesista lá para vender. Livros, gráficos, pêndulos, outros instrumentos. Naquele momento, eu entendi que muito provavelmente era alguém que tinha falecido e a família tinha colocado aquilo à venda. Eu comprei livros, comprei itens, comprei gráficos. Sempre utilizei. Nunca deu problema nenhum. Utilizar pêndulos de outras pessoas. Tem algum problema? Nenhum. É muito comum, inclusive, quando junta muito radiestesista. É muito comum. Às vezes, eu quero fazer uma pesquisa e o pêndulo de um outro radiestesista está mais perto. Ah, me presta aqui um pouco. Faça a pesquisa. Ou, às vezes, você quer um modelo técnico que você não tem ali naquele momento. Outro radiestesista tem. Eu utilizo normalmente. Eles também utilizam outros pêndulos normalmente. De repente, você quer saber como é que é um determinado pêndulo. Como é que é a movimentação. Como é que é a distribuição de peso. Pode ser utilizado normalmente. Não tem problema algum. Ok? Então, é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Aproveite. Nos ajude. E se você quer conhecer mais sobre uma radiestesia técnica de qualidade, conheça os nossos cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Onde, certamente, você terá uma grande formação em radiestesia e um aumento na velocidade do seu desenvolvimento. Tem dúvidas? Por favor, nos envie um e-mail com as suas dúvidas. Que nós sempre avaliamos a possibilidade de fazer um vídeo daquelas dúvidas ou respondemos por e-mail. Muitas vezes, a sua dúvida é a dúvida de outros internautas também. Ok? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.